No silêncio, na calmaria que antecede a dor No escuro, na pausa entra a chuva e o primeiro trovão Seja minha canção, estrofe ou de refrão Quando a porta recusa-se aqui e eu bato em vão Quando vejo de longe eu tenho parte com o milhete em minhas mãos Seja minha canção, estrofe ou de refrão Quando lápis Resiste a obedecer e eu tento me impor Quando volto Balance minhas mãos Eu tento compor Seja minha canção, estrofe ou de refrão Seja minha canção O primeiro trovão Seja minha canção O que deixe em minhas mãos Seja em tudo o que eu perdi Seja o que está por vir Seja o que está por vir Seja o que está por vir Seja em minhas mãos